Galera, eu tô aqui no início do vídeo pra pedir pra vocês deixarem muito like nesse vídeo que é muito importante, vamos bater a meta de 500 likes nesse vídeo, todo mundo deixando seu like aí, se você já deixou seu like, comenta a hashtag like, se você quer um salve, comenta a hashtag salve, e se você curte funk, comenta a hashtag funk, lembrando, se você não for inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho pra vocês não perder nenhum vídeo, e não esquece de comentar que é muito importante, porque o YouTube só vai mandar vídeo pra você se você comentar nos vídeos, então todo mundo vai comentando aí várias coisas que vocês acharam do vídeo, e é nóis galera, tem que ir com mais vídeos no nosso site, me ensina a escola, e compartilha com todos os seus amigos, sem mais vídeos no site, tá tudo na descrição, e é nóis, se acredita, hoje eu vim de carrão, minha Mercedes, o louco, se acredita, quem foi que fez o que eu falava aqui, que eu não sabia dirigir, ai meu Deus do céu, a árvore, calma, ai calma que eu vim, mas também não vim de pé, e aí galera, cheguei rapaz, já vim, já vim bater na árvore, até a frente, vou pedir, meu Deus do céu, ih, será que se estacionar aqui no campo, nossa, vou fazer um gol de carro, não faz gol de bicicleta, vou fazer de carro aí ó, Eita, pronto, deixa ele aí, deixa ele aqui dentro, meu Deus, eu acho que ele vai para a boca, tá tremendo, tá saindo fumar, meu Deus do céu, menino, ai meu Deus, eu tô enganchado nele, tchau, tchau carangola, vou ver o teu nome de carangola, é um nome legal né, carangola, é carangola, você acredita, meu Deus do céu, ai ó, os invejosos dirão que é, que é, que é, que é aquele carro ali, eu não sei dirigir, Só tô falando a verdade né, mas beleza, eu não sei dirigir não mesmo, mas só, ué, que desgraça é isso na frente da sala, esse monte de bichiga, de balão, é fecha da escola, o, 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 Claudinho, é fecha da escola, não moleque, você acredita? Ô, louco, essa é a minha frase, hein? Valeu por me deixar aqui e cair fora. Meu Deus do céu, tá. O que que tá acontecendo nessa sala? Por que tá cheio de bebida? Bom dia, Kevinho. Bom dia. Por que tem bolo, tem um monte de catu... Você não sabe? Hoje é festa. Hoje é festa. Festa de quê? Hoje é festa. Hoje é minha festa, mano. É seu aniversário, é? Sim, hoje é meu aniversário. Eu tô fazendo... Eu até me esqueci da minha idade, tô tão doidão. Aqui, olha, eu tô presente pra você aí. Você tá um exemplo maravilhoso nessa sala. Você foi na escola bêbada e chegou a casa salando todinho. Catuaba, né? Porque só bebe catuaba. Catuaba é vida. Você não sabe nem sua idade. Você tá percebendo isso? Oh, mano. Eu tenho quanto, tu sabe? Eu tenho quanto. 24. Ah, 24. É o meu preferido. É o seu número preferido. Você sabia? É. Sabia não. É o meu número preferido. É, aqui também não. Não, não, não. Uma, duas, três, quatro. 24. Aham. 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 Oh, mas você não pode... Você tá louco. Ou você tá ligado, né? Se alguém vier aqui da secretaria lá e pegar você e fazer isso, você vai ser esposo da escola, né? É, mas relaxa. Eu não tenho medo disso. Hoje eu vim pra brincar com vocês. Hum. Mano, você tá muito bíbaro. Você não tá normal. Deixa eu beber aqui. Você saiu de onde e veio pra cá depois? Não, não é moral. Sério, você foi comemorar seu aniversário aonde? Fui comemorar, sei lá, nem me lembro mais. Cara, você tá na escola. Você não percebeu isso? Mano, que influenciador é você? Isso não pode. O que é uma escola? Ó, ó. Bebê é proibido. Bebê faz mal. Ninguém pode beber. Você sabe, né? É disso. E ainda logo na escola, que tem pessoas que querem aprender. Tem jovens aqui, inclusive. Eu sou um jovem, mas eu já sei alguma coisa. Mas, ó. Um pedrinho... Mas, eu tenho certeza que você sabe o que é isso. O pedrinho é muito mais do que a gente. Que todo mundo é um dos pedrinhos. Relaxa, ele já... Você tá influenciando. Você é um influenciador. Relaxa, ele já... Ele já tem que... Ele já tem que aprender agora de jovem, já. Entendeu? Ele é barca. Ele é barca, cara. Eu não quero saber o que é chá. Você não é necessário. Ah, o Belado ali tá até... Ele tá até gostando. Ele tá de um nas duas. O Belado é gordo. Meu Deus, você não tem condição, não. O Belado é real, velho. Você tá muito... Você percebeu que você chegou até cedo. Que os alunos nem chegaram aqui pra tomar isso aqui. Mano, você tá... Você colocou até na cadeia do brinquedo. Você sabe que o brinquedo tomando isso aqui é loucão, velho. Mas, sei lá, deixa, mano. Hoje eu só quero curtir. Hoje eu só quero curtir, entendeu? Mano, eu confundi. Você só pensa em curtir. Cara, você percebeu qual foi o dia que você deu uma aula certinha pra gente? Porque um dia você faltou e mandou o Ricardão. Aquela desgraça, ninguém sabia. E aí, ele fez o que eu pedi? Ele se não ia dançar, mas ele ou ela. Ninguém sabia se era mulher ou homem. Sei lá o que aquela coisa é. Outro dia você faltou, você chega atrasado. Mano, você não tá com um professor normal. Mano, você tem que se perceber que você tá aqui na escola. Você tem que ensinar os alunos. Tudo certinho. Ah, ah, ah. Tô cansado. Você tirou essa cadeira inflável dele? Mano, eu só queria saber de onde vier essas coisas infláveis que você tirou. Ah, é da loja. Ah, esqueci, mano. Eu não tô tão... Tô mais de nada. O cara tá... Mano, o que você vai fazer da sua vida, inclusive? O que você tá fazendo da sua vida? Eu tô... Eu tô pensando em... Em acabar meu canal. Você tá brincando. Seu canal é o segundo maior do Brasil. O primeiro em música. Nos canais que mais crescem no mundo. Você quer parar com tudo? Você é influência... Ah, mano, eu não aguento mais. Vai produzir clipe todo dia. Todo dia, todo dia. Cara, você não tá entendendo que eu, você me fez. Você viu essa galera toda praticamente aqui a fazer sucesso. Você é um sucesso mundial praticamente. O funk é tudo que tá sendo agora por causa de você. Você é pra... Sim, mano. Mas é muito trabalho. Você não sabe o trabalho que é. Ah, eu sei. Eu tenho que... Essas caixas... Eu não paro em casa. Eu não tenho um momento. Eu só ando. Tenho que andar em tudo. Esses meses aí, eu tava lá no deserto com o Bilado, hein. Não foi bem ali. O Bilado, você não foi eu concordando com essas coisas que ele foi fazendo, não, tá? Vai, menino. Bom, mas deixa de falar isso. Aproveita, bebe um copinho aí. Beba uma dose aí de capoava. Eu sei que é esse momento que você tá falando isso aí. Que vai parar com o seu canal no YouTube. Que vai parar com a sua vida. É só por causa disso aqui, ó. Dessas cachaças aí. Depois você vai esquecer. Isso aí é esse androga... Nossa, ninguém pode usar isso. Você sabe disso, não é? É, sei, não sei. E por que você usa? Me fala aí. Fala pra todo mundo agora, vai. Ah, mano, é que é bom, velho. Não, não é... Você sabe que não é... Você sabe que não pode, você fica loucão, ó. Eu quero fazer coisa que você não quer. Mano, depois você percebe. Mano, não sei isso. É um tempo. É um tempo. Eu queria acabar meu canal, velho. Eu vou simplesmente excluir ele, velho. Simplesmente isso. É, pra vocês que eu arranque sua cabeça. Porque lá tem meus clipes demais que fez sucesso. Se você fazer isso, eu mato você. Ó, pega um balão, ó. Pega um balãozinho aí, deixa eu feliz. Ó, posta no teu canal. Posta no teu canal. Tu não tem o canal oficial, então. Posta lá. Tem, meu canal oficial, mas não. A parada é aqui no Condizela. É no Condizela. Mano, e os projetos com a galera? Você tá... Mano, eu sei o que é cachorro. Eu sei que é por causa dessas catuabas de seu aniversário aí. Não, não é por causa da foto. Não é por causa da catuaba, mano. É que eu tô falando. Ele tá 100% louco. Meu Deus, só na foto daqui a pouco ele fala que vai capturar Pokémon. Igual umas pessoas que eu conheço aí. Não, deixa eu assinar o Pokémon pra depois. Você não gosta de Snorlax, não? Hum, um pouco. Do Pikachu. Eu não gosto. Você gosta de miojo? Não, eu também não. Eu tô muito cansado, cara. Eu tô sentindo... Cara, eu tô sentindo minhas pernas doendo, velho. Cara, é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Tá vendo? Bebe aí, então, dos gajos. É que você quer morrer. Né, Pedrinho? Não, louco, esse pernil desce essa. Mano, Fonzila, cara, velho. Na moral. Isso é muito bom, mano. Isso é vida. Ai, meu Deus, meu Deus, meu mano. Para com isso. Deixa eu beber mais. Fonzila. Isso é bom. Fale, fale, fale. Fale, fale. Nossa, a mensagem que é pra passar pra todos. Ó, você deu pro Juninho também, foi? Ele tá pulando ali no locão e sai da sala revoltada. Não quer ir, mano. Passa a mensagem que eu sigo pra essa galera aí. Fala que não pode usar isso, sabe? Galera. Beba bastante. Não pode. Satoava é vida. Não pode quando ele está errado. Se eu não sou. Ô, Davi, você vai deixar ele falar isso aí na escola? Hein, Davi? Olha pra minha cara e responde. Hein? Ah, eu vou deixar sim ele fazer isso. Davi, você não vai deixar o conduzir eu fazer isso. É assim, mano. Eu só tô brincando. É só pra ele escutar e achar que eu tô concordando, entendeu? Mas eu não vou deixar ele fazer isso, não. E você, bilhado? Hein? Você vai concordar isso, bilhado? Hein? O bilhado só fala... E esse bolo aqui é de que... Só falta falar que é de que ela achava também. Arrança pra mim. Esse bolão tem mais... Tem mais eva aí que eu botei. Isso pra ficar melhor. Nossa Senhora, meu Deus. Nossa, na moral. Ô, conduzira, na moralzinha, velho. Nossa, não, passou dos limites. Eu vou pra casa. Amanhã, quando você estiver bem aí, da cabeça, se a gente se fala, tá? Falou aí. Ó, mas talvez quando você chegar em casa, meu canal não esteja mais lá no YouTube. Só pra dizer a você. Eu já vou entrar em contato com o pessoal que cuida do seu canal. Que eu sei que ele cuida do seu canal. E vou mandar eles mudarem a senha, né? Mas eu não quero... Eu não quero você... Eu não quero você falar com ele. Porque ele é minha aqui. Vou mandar todos eles mudarem a senha. Vou mandar. E quem manda também sou eu. Que eu sou um dos caras mais faz videos dessa aqui canal lá. Então você... Você fica de boa. Que eu vou mandar eles mudarem a senha pra você não fazer merda. Eu vou falar com o YouTube já. Se você fazer qualquer merdinha aí, eu te desagarei acompanhar o seu canal. Então eu já vou preparar toda a equipe. E falo aí, parabéns pra você. E eu não vou ficar aqui ouvindo a bozeira sua bíblia não. Tchau.